A descoberta da variante B.1.617 não é exatamente uma novidade. Os primeiros relatos dessa nova versão do coronavírus foram publicados ainda em outubro, outubro de 2020. Pois é, mais recentemente, o interesse e a preocupação relacionados a essa linhagem aumentaram bastante, consideravelmente. Isso porque, minha gente e amiga, o número de casos de Covid-19 provocados por ela, por essa variante, subiu consideravelmente. E onde foi? Na Índia. Na Índia, seu provável local de origem. Nas últimas semanas, essa cepa também foi detectada em mais de 40 países. Uau! 40 países de todos os seis continentes. O Brasil teve seus primeiros casos de Covid-19 provocados por essa linhagem, confirmados aí recentemente, certo? Seis passageiros de um navio que chegou no Maranhão apresentavam uma nova versão aí do coronavírus, né? De acordo, claro, com análise genômica, com análises genômicas, certo? Bem, eu sou professora Day, sou formada em Ciências da Natureza e amo estudar Biologia, amo estudar o coronavírus. E eu vou contar o que a ciência já sabe e o que ainda não sabe sobre essa nova variante do coronavírus. Mas o que faz essa linhagem ser tão preocupante assim, minha gente? E quais os impactos que ela pode ter no nosso país? Bem, desde o final de abril, a Índia vive seus piores momentos. Desde que a pandemia começou, com recordes no número de infectados e também óbitos pela Covid-19. Embora essa nova variante não seja, claro, o único fator que explica o agravamento da crise sanitária por lá. No Reino Unido, a subida vertiginosa de pacientes infectados com a B.1.617 até ameaça a saída do lockdown. Já existem dúvidas, existem dúvidas se essas atividades sociais e econômicas serão 100% retomadas até junho, como havia planejado. Mas o que essa variante tem de tão diferente? Essa linhagem, ela possui três versões. Três versões com pequenas diferenças entre elas. A B.1.617.1 A B.1.617.2 E a B.1.617.3 Todas essas versões foram descobertas na Índia, entre outubro e dezembro de 2020. Análises genéticas, revelou que esse trio aí, minha gente e amiga, apresentam mutações importantes no gene que codifica a espícula, aquela proteína que fica na superfície do vírus. E é responsável por se conectar aos receptores das células humanas, que dá início aí à infecção. Entre as alterações, três delas chamou mais atenção aí dos especialistas. Sim, é uma sopa de letrinhas e números mesmo. A mutação L452R, que é a mais discutida entre os especialistas da área, já havia sido observada noutras duas variantes detectáveis em Nova Iorque e na Califórnia, nos Estados Unidos. A E484Q, tem alguma similaridade com a E484K, que foi outra alteração encontrada noutras três linhagens que ganharam bastante destaque nos últimos meses. A B1-17, detectável pela primeira vez no Reino Unido, a B1-351, encontrada na África do Sul e a P1, descrita aí no Brasil. Já a mutação P681R, parece ser exclusiva das versões flagradas aí na Índia, certo? Ainda não se sabe muito bem o que é que ela pode significar na prática, não se sabe. As mutações estão surgindo em lugares onde há relaxamento das medidas de proteção, né? E onde se acreditava que a população já estava imunizada, né? Seja pela infecção natural ou pela vacinação, pela vacinação. Ainda, segundo especialistas, essas mutações genéticas melhoram a capacidade de transmissão do vírus e permitem que ele consiga invadir nosso organismo com muito mais facilidade aí, né, gente? A título de comparação, antes com as versões anteriores, era necessário ter contato aí com uma quantidade considerável de vírus, né? Para poder ficar doente. Agora, minha gente e amiga, com as novas variantes, essa carga viral necessária para desenvolver a Covid-19 é um pouco mais baixa. E certamente representa um perigo, né? Um perigo, claro. Bom, agora que a gente já entendeu o panorama geral, vamos partir para as coisas que a ciência ainda não sabe sobre a B1-617. Não se sabe, é o certo, se a variante está relacionada a quadros de Covid-19 mais graves que exige aí a internação, né, e intubação. Com base nas poucas informações disponíveis, o grupo independente de aconselhamento científico para a emergência do Reino Unido montou algumas projeções para poder entender como essa cepa pode influenciar a pandemia por lá. Se a B1-617 for de 30% a 40% mais transmissível que a B1-7, que é a variante dominante até o momento no Reino Unido, é possível que a região volte a viver uma situação tão grave, tão grave quanto a que ocorreu nas ondas anteriores, né? Um aumento, vai ter aumento considerável aí no número de hospitalizações. É importante saber que o Reino Unido é um dos países com o melhor sistema de vigilância genômica do mundo. Todas as semanas, para vocês terem uma ideia, eles fazem o sequenciamento genético de dezenas de milhares de amostras. E os resultados recentes indicam um aumento considerável na presença da B1-617 em terras britânicas. Em uma semana, o número de casos provocados por essa nova variante quase triplicou, minha gente amiga. Em 12 de maio, 1.331 amostras analisadas apresentavam linhagens descobertas originalmente na Índia. Na semana anterior, eram 520. Nos últimos 30 dias, a participação relativa dela no total de casos que foram aí sequenciados geneticamente subiu de 1 para 9%. Em alguns locais da Inglaterra, como Bolton, BlackBow, Bedford e Sefton, a B1-617 representa a maioria dos casos analisados e já se tornou dominantes. Pois é, um gráfico compartilhado aí numa rede social pelo analista de políticas públicas, dá uma ideia do crescimento vertiginoso, do crescimento vertiginoso da variante. A linha amarela do gráfico, que representa essa nova linhagem, tem uma subida enorme a partir do dia 21 de abril, superando aí todas as outras versões do vírus, de uma forma rápida. Mas, e as vacinas? Será que as vacinas continuam efetivas contra essa variante? Bem, os primeiros indícios mostram que sim. Uma análise feita no Reino Unido observou que as duas vacinas utilizadas por lá, a Pfizer, da Biotec, e a AstraZeneca, da Universidade de Oxford, continuam aí eficazes contra a B1-617. Notícia boa. O estudo foi conduzido pelo sistema de saúde pública local, pelo sistema de saúde pública local, e descobriu que duas doses desses imunizantes, que também são usados aqui no Brasil, fornecem um nível de proteção satisfatório contra essa linhagem. Por enquanto, ainda não temos informações, digamos assim, não temos informações se a Coronavax é afetada pela nova cepa. Mesmo assim, todas as autoridades de saúde seguem reforçando que todo mundo tome a vacina quando chegar, é claro, a sua vez. E como é que está a situação na Índia, gente? Enquanto o país asiático bate recordes, atrás de recordes, no número de casos e de mortes, muitos se queixam do papel da B1 nesse cenário. Não há dúvida que essa variante, ela tem influência no contexto indiano, não há dúvida. As autoridades em saúde pública sabem que ela também não é a única culpada por todo esse caos. Uma análise da Organização Mundial de Saúde, a OMS, publicada no dia 9 de maio, afirma que a guinada e a aceleração da transmissão da Covid-19 na Índia está relacionada a uma série de fatores, incluindo a proporção de casos provocados por variantes, com maior transmissibilidade, mas o relatório da entidade não ignora também outros ingredientes fundamentais para entender a crise sanitária indiana, como aglomerações relacionadas a eventos religiosos e políticos, e a redução da aderência às medidas preventivas de saúde pública e sociais, como o uso de máscara e o distanciamento físico. A própria Organização Mundial de Saúde apontou recentemente a B1617 como a variante de preocupação global pelas evidências de maior transmissibilidade. Por outro lado, outras instituições, como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, o CDC, ainda guardam mais dados. Na visão desses órgãos, a B1617 serve como a variante de interesse, que precisa ser melhor estudada e também acompanhada. Agora que já falamos do cenário internacional, vamos entender um pouco como o Brasil se encaixa no meio disso tudo, certo? Essa nova variante foi detectada oficialmente por aqui no dia 20 de maio, em seis passageiros do navio M. Vechadon da V, que chegou ao Maranhão no dia 15 de maio. O caso é acompanhado de perto pela Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. Alguns indícios já aumentavam a preocupação sobre a entrada da linhagem aí no país. O primeiro deles aconteceu no dia 10 de maio, 10 de maio, quando a Argentina anunciou a descoberta de dois casos de Covid-19 causados aí pela B1617. O vírus foi flagrado por lá em dois menores de idade que voltavam de uma viagem a Paris, na França. Como a Argentina faz fronteira com o Brasil, todo mundo sabe disso, e há um constante fluxo entre os dois países, o risco de a nova versão do vírus pular para cá aumenta consideravelmente. Mas é preciso, e já além desses dois fatos, especialistas ouvidos pela BBC News Brasil entendem que nosso país não possui um sistema com capacidade de barrar a entrada de novas variantes. O virologista Flávio da Fonseca é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e também professor da Universidade Federal de Minas Gerais, disse que a introdução da variante no país é alarmante, ainda mais quando consideramos que a segunda onda de Covid-19 começa a dar alguns sinais ainda muito tímidos de diminuição. Portanto, gente, a perspectiva de uma piora repetida da rede das coisas, né? Uma piora repentina preocupa a todos. Para evitar que isso aconteça, os especialistas com quem a gente conversa, com quem a gente conversa, disseram que o país devia cuidar melhor de suas fronteiras e ter um sistema de vigilância genômica amplo e ágil. E acho assim, as pessoas infectadas que entrassem aí no país por meio de navios, de aviões, certo? Poderiam ser identificadas, poderiam ser identificadas, isoladas, essas pessoas, antes de transmitirem aí as novas versões dos vírus dentro aí das nossas fronteiras, criando cadeias aí de transmissão interna. Mas, por enquanto, as medidas sanitárias são tomadas de muita pressa, como revela até um episódio recente. No dia 4 de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, sugeriu que o governo federal tomasse medidas mais contundentes, como a proibição da chegada de voo vindos da Índia. Mas uma medida sobre o tema só foi tomada dez dias depois. Dez dias depois. Uma portaria que proíbe temporariamente a entrada de passageiros vindos não só da Índia, mas também da África do Sul, Reino Unido e Irlanda do Norte. Foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de maio. O virologista Fernando Spilker disse o seguinte, o clamor é o mesmo desde o início da pandemia. Necessitamos de uma coordenação central e de medidas que possam servir de barreiras às variantes, como os testes, a quarentena e a diminuição ou corte de voos de países que estejam com a pandemia descontrolada. Certo, minha gente? Mesmo com a chegada oficial da B1 ao Brasil, vou chamar de B1, né? Mesmo com a chegada ao Brasil, uma coisa que ninguém sabe é como ela vai se comportar, vai competir para as outras variantes que dominam a situação de momento. Especialmente a P1, certo? Há especulações, por exemplo, há especulações de que a variante detectada aí na Índia não vai encontrar espaço no Brasil para poder se desenvolver, já que nós temos uma linhagem muito mais adaptada e agressiva, né? Foi isso que parece ter acontecido em outras variantes de preocupação, como a B1-7, aquela do Reino Unido, certo? E a B1-351 da África do Sul. Essas linhagens foram até encontradas por aqui no Brasil, mas a participação delas na pandemia é relativamente pequena, né? E não evoluiu, não evoluiu, ao contrário do que ocorreu aí em outras nações, certo? Detectada pela primeira vez em Manaus, a P1 se alastrou pelo país inteiro, né? Em questões de semanas, em questões de semanas, e aí se tornou a linhagem mais frequente das cadeias de transmissão. Em meio a tantas incertezas e projeções, uma coisa é certa. do ponto de vista individual, as medidas de prevenção contra o coronavírus seguem iguais. Não importa qual a variante de maior circulação no momento, não importa. Distanciamento físico, uso de máscara, lavagem das mãos e cuidados com a circulação do ar pelos ambientes continuam imprescindíveis. Ah, e claro, também, é essencial tomar a vacina quando aí chegar a sua vez, certo? Bom, gente, eu continuo por aqui acompanhando as últimas novidades sobre a Covid-19.